ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Cresce o número de armas apreendidas no Amazonas. O Jornal em Tempo mostra o destino final desse armamento retirado das mãos de criminosos. O Tribunal de Justiça do Amazonas não divulga informações relativas ao quantitativo de armas em estoque, nem muito menos os endereços dos depósitos judiciários. Polícia prende homens suspeitos de chefiar o tráfico de drogas em comunidade da Zona Norte de Manaus. Em Coari, viatura da PM atropela e mata cachorro de estimação. Dona do animal ainda foi presa por desacato. A preparação de centenas de pessoas para o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas. Tentar buscar essa qualidade de vida melhor e essa estabilidade. A movimentação no comércio de Manaus no dia das crianças. Muita gente deixou para comprar o presente na última hora. Porque eu tenho folga no dia de hoje e outra porque... por causa do dinheiro mesmo, né? E no dia de Nossa Senhora de Aparecida, os festejos no interior e na capital. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite pra você. Cresceu o número de armas apreendidas no Amazonas. A saída desse armamento das ruas ajuda a reduzir os índices de homicídios e a onda de assaltos em Manaus. Mas você sabe pra onde essas armas são levadas e o que são feitas com elas? Confira na reportagem. Até o último mês de julho, 1.419 armas foram apreendidas no Estado. O número é o maior dos últimos cinco anos e representam um crescimento de 15% na comparação com o mesmo período de 2018. Os dados do Instituto de Criminalística do Amazonas, o IMC, refletem o trabalho da Polícia Militar, que recolhe das ruas de Manaus uma média de três armas por dia. Os números são impressionantes e traduzem uma maior sensação de segurança. A gente fala que uma arma apreendida representa uma vida salva. Notícias de apreensões estão estampadas praticamente todos os dias na mídia. O que muita gente ainda desconhece é o destino das armas recolhidas. O primeiro local de parada da arma apreendida é a delegacia. Lá, ela é fichada e passa por uma análise inicial. Depois de periciada pela criminalística do IMC, a arma é encaminhada para a Delegacia Geral de Polícia, onde recebe um número de processo e um histórico. Finalmente, ela é enviada para um depósito judicial. O Tribunal de Justiça do Amazonas não divulga informações relativas ao quantitativo de armas em estoque, nem muito menos os endereços dos depósitos judiciários. Datas e horários da destruição dos armamentos também não são divulgadas, a fim de proteger a integridade física dos envolvidos e a segurança dos prédios da Justiça. Será que todas elas são mesmo destruídas? E se estiverem novas, podem ser reaproveitadas em missões da polícia? Não, não, porque existe a resolução do Ministério do Exército que não é mais para aceitar. Então elas não voltam a circular? Não voltam mais. Da feita que vai para lá, todas são destruídas. Seja ela nova, velha, usa ou não, ela tem que ser destruída. No Amazonas, os revólveres ainda lideram o ranking de armas apreendidas, somando 44% das apreensões em sete meses. Em seguida, vêm as pistolas, que representam 20% do total de armas retiradas de circulação. A gente espera que a Justiça faça a destruição dessas armas, que elas não voltem mais para a sociedade, e que essas pessoas que estão presas, elas continuem trancafiadas na cadeira. A polícia prendeu um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas em uma comunidade da Zona Norte de Manaus. Um comparsa dele também foi detido. Três armas e um grande quantitativo de entorpecentes foram apreendidos durante a ação. Gêmeos Augusto de Oliveira, de 26 anos, e Bruno de Oliveira Soares, de 28, foram presos no início da noite desta sexta-feira, com armas e drogas. A dupla foi detida pela polícia no Conjunto Riacho Doce, região norte de Manaus. Os policiais militares da ROCAM chegaram até Gêmeos, tido como um dos líderes do tráfico no Riacho Doce, através de denúncias anônimas. Assim que eles chegaram no bairro, localizaram um homem dentro do carro dele, com uma arma de fogo. Só a partir daí, eles chegaram até o segundo suspeito, o Bruno, que estava em posse de várias armas de fogo e também com o restante da droga. Foi feita a abordagem, na abordagem já foi encontrado o armamento, e logo depois ele indicou que na casa dele havia mais droga e armamentos também. Foram apreendidas várias porções de cocaína e maconha. Uma balança de precisão, duas espingardas calibres .28 e .16, e um revólver calibre .38, além de munições. A dupla foi autuada por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte legal de arma de fogo. Na zona leste, um homem ainda não identificado morreu depois de trocar tiros, com PMs da ROCAM na rua Fernando Cortês, na terceira etapa do Jorge Teixeira. O elemento avistou a viatura dobrando a rua, efetou disparos, né, e a equipe, evitando a justa agressão, efetou disparos contra ele, vindo a alvejá-lo. Segundo populares, o suspeito era conhecido por aterrorizar os moradores da região. Ele chegou a ser levado ao Hospital Platão Araújo, mas já deu entrada sem vida. Agora, outras ocorrências de Manaus, o nosso giro policial. Na zona sul, um adolescente de 17 anos foi morto e um homem de 26 ficou ferido, depois de serem baleados por um grupo criminoso. Os dois estavam em cima de uma laje, quando foram atingidos pelos disparos. O adolescente morreu na hora. A outra vítima foi levada ao hospital com um tiro na nuca. Morreu no hospital Platão Araújo, aposentado, de 66 anos, baleado na barriga ao tentar defender a filha de um assalto na zona norte de Manaus. A menina teve o celular roubado pelos criminosos, que fugiram em um carro Gol logo depois de atirar no idoso. O caso foi registrado como latrocínio na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros. Marcelo Aquino Batista, de 43 anos, foi preso, suspeito de matar Cátia da Matabarão, com vários golpes de faca no pescoço. O autor e a vítima eram conhecidos e estavam envolvidos com o tráfico de drogas. E veja a seguir. Candidatos fazem revisão intensiva às vésperas da prova do concurso do Tribunal de Justiça. É daqui a pouquinho. Agora são 18 horas e 27 minutos. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo volta já.